Os bancários definiram hoje a comissão eleitoral que vai comandar o processo de eleição da próxima diretoria do sindicato da categoria para a gestão 2017-2020. Mais de mil trabalhadores participaram da votação na quadra dos bancários na região central de São Paulo. Luiz Cláudio Marcolino e Gilmar Carneiro, do Itaú, Luciano Ramos, Elaine Coutos e Francisvaldo Mendes, do Bradesco, integram a Chapa 1, vencedora do pleito. Confira a reportagem feita pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo. A comissão eleitoral foi aprovada na Assembleia, a composição é de cinco membros. Depois de aberto o processo de inscrição de chapas, cada chapa terá direito a indicar mais um membro para compor a comissão eleitoral na sua totalidade. Então são cinco membros aprovados e eleitos agora na Assembleia e cada chapa depois de inscrita tem direito a indicar mais um membro. O próximo passo é abrir um edital de convocação da Assembleia, onde todas as bancárias terão acesso à data de inscrição. Existirá um prazo para que cada uma das chapas possam se estruturar, apresentar essa chapa e aí nós começamos o processo eleitoral do sindicato. O processo de inscrição de chapas, ela conduz depois o processo da montagem da lista eleitoral a partir dos sócios do sindicato. Ela faz a distribuição depois das urnas para buscar o voto do bancário. Nós vamos trabalhar para que todos os bancários tenham a possibilidade de ter o seu acesso ao direito ao voto. Vai ter bastante urnas, vai investir em todos os locais de trabalho, garantir um tempo que a gente consiga fazer esse termino tudo dentro do estatuto do sindicato. Muitos bancários aqui, numa noite, que poderiam fazer outras coisas, vieram aqui exatamente porque eles acreditam na democracia, no sindicato. Elegemos uma comissão eleitoral que vai tocar esse processo do início até o final da nossa eleição. É muito bom você ver essa quadra cheia com pessoas interessadas. Quem que vai eleger uma comissão eleitoral que vai conduzir o processo do próximo que vai tocar esse sindicato. E nós sabemos que esse sindicato é um sindicato de luta, ele tem 94 anos, participou nesse país de todas as manifestações favoráveis à democracia desse país. As pessoas e essas entidades, mas principalmente apoio de todos vocês, todos vocês quando atenderam os chamados do sindicato, quando estiveram presentes nas assembleias, quando fizeram as lutas junto com a gente, lutas essas que nós travamos nesses anos, para conquistar o mesmo real, para aumentar o valor da PLR, para conquistar, inclusive, a exenção do imposto de renda da PLR, nós conquistamos. Obrigado.